O corpo de um homem foi encontrado em Matosinhos. A PSP está a investigar o caso. O corpo foi encontrado neste prédio de Voluto, na Rua Flor de Infesta, em Matosinhos. O cadáver foi encontrado pelas sete e meia da tarde de terça-feira. Estava neste edifício abandonado e foi removido pelos bombeiros voluntários de São Mameda de Infesta e transportado para o IML do Porto. Estava em avançado estado de decomposição. Esta obra está embargada e é por isso o poiso habitual de vários sem abrigo. A Polícia de Segurança Pública foi chamada a investigar o caso. Apesar de se tratar de uma morte, a Polícia Judiciária não foi acionada para este caso.